Fala pessoal, bem-vindo ao canal Gameplay Maruska. Estamos aqui no Paladins, vamos de Torvald. O time parece estar bem legal, dois tanques, um flanco, um dano e um suporte. O outro time está bem parecido. Esse é um joguinho que tem sido bastante divertido. Vamos lá então. O outro time está bem parecido. 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 5, 4, 3, 2, 1. O outro time está bem parecido. O outro time está bem parecido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é?